Alô Brasil, canal João Carlos Pescador está no ar gente Nesse momento pessoal, vocês acompanham o Márcio Júnior Chegando próximo a embarcação 2 irmão pessoal A gente estamos com 30 dias no alto mal Hoje nós estamos entregando o caramba para o Márcio Júnior Vai dar tudo certo, olha que paisagem maravilhosa Lá atrás de Márcio Júnior tem um fogozinho pessoal É a luz da outra embarcação aí gente Já pensei nessa embarcação, o Márcio Júnior é da Barra de Macharanguabe Litoral Rio Grande do Norte Será que está chegando nesse momento aí agora Capitão da embarcação Jossilda aí Da Barra de Rio do Fogo aí Nesse momento aí pessoal Os meninos estão passando aí o Istambul para lá Eles vão mandar 100 litros de óleo para a gente aí pessoal Alô Jossilda aí Manda a embarcação Márcio Júnior Copassumago Na Barra de Macharanguabe Sempre marcando presença aí gente Olha o Istambulado, o pescador lá Aqui é para a Barra de Macharanguabe Levando o que está chegando para Natal hoje né pessoal 30 dias do alto mar aí Olha o capitão na embarcação aí Marcelo vai mandar o recado para ela não Vai mandar o recado eu vou lá de cá Depois eu vou ler tua mão direita aí Se está certo aí O monstro pelado também vai ler a mão do pescador aí É isso aí pessoal Passo Júnior aí para o nosso embarcação Dois e mal aqui Imagina aí Nesse momento aí pessoal Pegando óleo aí né Os pessoal estão botando óleo aí Para a gente levar aí Motorzinho aí Que é para consumir daqui para lá Que o óleo acabou Mão para o vento aí Nós corremos muito aí Depois de prejuízo aí Que aí Teve aí né O chatinho pegou o nosso peixe Os pescadores lá Pegando óleo Olha para os tamborzinhos lá Para mandar para a gente A gente vir embora aí O atesto de vocês Alô Brasil O João Carlos O nosso amigo Josino aí Josio né Capitão na embarcação Dois Capitão na embarcação Márcio Júnior Tá ligado Queimou não Esse momento aí ó Os tambores Lançaram os tambores Para a gente puxar né Os tambores aí ó 100 litros de óleo aí Para botar na máquina Aqui para a gente ir para a terra Se Deus quiser pessoal Lembrando que esse óleo aí Não é dado não né É só ir para enchar Logo mais o dono da embarcação Vai mandar de volta Para eles Isso aí pessoal Nesse momento aí pessoal Barco Pesqueiro Márcio Júnior aí ó Já entregou óleo para a gente aí Não foi possível Mostrar né Pegando óleo Eu estava na cozinha ali Barco Pesqueiro Márcio Júnior Nesse momento aí Vai começar a rodar aí né Nesse momento aí Ele vai ficar com o carro Ele já está com o caruma aí Que pegou do mão e filma Da gente E vai pegar o carro Do passo para o passo Para ser dois irmãos Nós temos que ir embora Que acabou o gelo né Já Nós temos que ir embora Se Deus quiser ele Vai dar tudo certo Se Deus quiser Amanhã A noite nós estamos chegando Em nome de Jesus Cristo Nesse momento aí Embarcação Márcio Júnior Recebe o carro Vamos na embarcação Dois irmãos pessoal Alô Brasil O canal João Carlos Pesqueiro dos canoais Gente Alô Josildo Marcando presença aí Fica com Deus A galera da embarcação Márcio Júnior Todas as populações Todas as embarcações Pesqueiro dos canoais Pesqueiro dos canoais Pessoal No momento da embarcação Dois irmãos Sai no escudo Aí ela fica no clara aí Com o carro Dois irmãos Vou mostrar você ali Tem outro barco ali Reve lá no segundo É outra embarcação Gente Tutu né Pois é isso aí pessoal Boa noite pra vocês Tudo de bom E até a porta Mas aqui é outra forma De entregar o carom pessoal Entendeu Não é rodando Nós são Essa aí é a alta Dezinha aí Duzentos e dez graus E é outra embarcação Dessa zero grau aí Rapidamente né Pois é isso aí Vamos dar uma olhada Vocês nos comentários E compartilhar gente Alô Brasil O canal João Carlos Pesqueiro dos canoais E aí Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL